Chifres, presas, caudas, essas são algumas partes de animais bem legais que geralmente admiramos, mas esses atributos não são para eles apenas ficarem na moda. Muitos podem exercer a função de armas mortais, e são testados pelos animais em batalhas brutais e desafios de sobrevivência. Mas o pior é que algumas dessas armas mortais podem acabar se voltando contra o próprio animal. De chifres que cresceram encravados, a caudas afiadas como navalha, e até o intestino mais ameaçador do mundo, aqui vão algumas partes perigosas dos corpos dos animais, que podem acabar levando eles à morte. Dor de cabeça dos infernos Chifres, esse elegante adereço de cabeça, que pode ser encontrado em animais como bois, ovelhas, cabras e antílopes, são basicamente feitos de queratina, a mesma proteína de que são feitas as unhas e o cabelo. Mas um corte ruim de cabelo, ou manicure mal feita, não são nada se comparados a um chifre encravado. Assim como nossas unhas, os chifres crescem continuamente, e começam a se curvar conforme o animal envelhece. Nas ovelhas de raça Wiltshire Horn, os chifres normalmente crescem e se curvam na frente de seus rostos. Embora a maior parte dos chifres cresça de forma inofensiva, os chifres podem crescer voltados para dentro, ficando perigosamente próximos da cabeça. Por sorte, essa ovelha aqui acabou com uma aparência hilária, com seus óculos de aro grosso. Mas de vez em quando, as coisas podem acabar de um jeito não tão engraçado, como esse pobre carneiro, cujo chifre realmente lhe causou uma imensa dor de cabeça. A curvatura do chifre acabou fazendo ele entrar no crânio do animal, que acabou não resistindo. Na natureza, pedras e galhos permitem que os animais esfolem e lixem os chifres, para mantê-los aparados, assim como você corta suas unhas. Mas nesse caso, parece que o carneiro tinha alguma anomalia genética, que fez com que o chifre crescesse nesse ângulo fechado, e acabasse perfurando sua própria cabeça. No entanto, anomalias genéticas não são as únicas causas do crescimento de chifres encravados. Quando os machos dessa espécie brigam por dominação territorial, eles batem a cabeça para mostrar quem é que manda. No entanto, a força bruta do impacto durante essas batalhas podem deslocar as placas que formam o chifre e mudar a direção do crescimento, fazendo com que os chifres cresçam em ângulos extremos e acabem machucando o próprio animal. E foi precisamente isso que aconteceu com essa pobre ovelha bighorn. As placas do chifre foram amassadas para dentro de sua cabeça, fazendo com que o chifre cresça em um ângulo de curva mais fechado, que nesse caso acabou perfurando o nariz. Uh, acho que eu nunca vou colocar um piercing de nariz. Também é mais provável que o animal machuque e desloque as placas dos chifres durante a temporada de acasalamento, se eles já tiverem anomalia genética. Isso pode fazer com que os chifres sejam mais fracos e frágeis do que o seu oponente. É uma combinação muito infeliz. E foi precisamente isso que aconteceu com esse pobre cu do africano. No caso desse antílope, a anomalia genética o deixou com um chifre fraco, que acabou ficando invertido devido a um golpe brutal de seu oponente durante uma briga. Mas por incrível que pareça, esse carinha durão conseguiu sobreviver ao ferimento. Mas ele acabou ficando com a visão prejudicada, e isso não ajudou em nada quando ele ficou diante de um caçador. Ok, então genes ruins, briga ruim e caçadores ruins. Esse carinha realmente não teve sorte na vida. Mas não são apenas os animais selvagens que sofrem de chifres encravados. O gado domesticado também é acometido com eles de vez em quando. Já que a maioria dos fazendeiros não quer lidar com os chifres pontudos de seus bois, eles geralmente são descornados, enquanto ainda são bezerros. No entanto, uma descorna mal feita pode causar chifres encravados futuramente. Eles também podem ser causados por todos os adolescentes, brigando uns com os outros e quebrando os chifres, fazendo com que eles comecem a crescer em alguns ângulos bem estranhos, como no caso desse touro bem estiloso. No entanto, fazendeiros atenciosos como esse cara aqui sempre podem dar uma ajudinha. Usando um fio de serra, ele laça a curva do chifre e gentilmente corta a ponta afiada fora, sem causar qualquer dano à vaca. Uau! Dá pra ver o alívio no rosto da vaca. Com certeza ele realmente tirou um peso da cabeça. Porcas Ideias Quando se trata de presas grandes, intimidantes e mortais, não existe um exemplo melhor do que o Babirusa. Essa espécie de javali da Indonésia surgiu há mais de 35 mil anos. Embora pareçam chifres, essas presas do Babirusa são na verdade os caninos superiores, perfurando a pele de seus rostos. Acredita-se que essas presas se desenvolveram para proteger os olhos e a garganta das afiadas presas inferiores de outros machos durante os embates na competitiva época de acasalamento. No entanto, os indonésios da região acreditam que eles usam essas presas para se pendurar nas árvores, enquanto esperam pelas fêmeas, se soltando apenas quando uma delas aparece. Felizmente, isso é apenas um mito. Então você não tem que se preocupar com um desses animais se despencando em sua cabeça enquanto você passa. Ok, enquanto as presas do Babirusa podem ajudá-lo a vencer as brigas, esse design pré-histórico tem sérios problemas. Se um Babirusa macho não desgastar as suas presas regularmente, elas podem continuar crescendo e passar dos 30 centímetros de comprimento, e se curvando para trás, direto para dentro do crânio do próprio javali. Dependendo do quanto elas conseguem perfurar, elas podem cegar o bicho, ou ainda pior, matá-lo. Imagina só você conquistar todas as garotas e acabar sendo morto pelo seu próprio dente, bem que ele poderia ter ido ao dentista antes. Ok, na sua opinião, qual desses destinos foi o pior? Ser machucado pelos próprios chifres ou ser perfurado pelos próprios dentes? Se você acha que é o chifre, então deixe o like. Mas se você acha que são os dentes, então se inscreva no canal. E aí, tudo pronto? Maravilha! Agora vamos adiante. Preso nos galhos Em vez de ostentar chifres ou presas, a maioria dos veados tem um par de galhadas crescendo em suas cabeças, como uma majestosa coroa. Ao contrário dos chifres que são feitos de queratina, as galhadas são feitas inteiramente de ossos. Apesar de parecer uma coisa permanente, elas na verdade crescem e caem anualmente, coincidindo justamente com o início e o fim da temporada de acasalamento. As galhadas, em desenvolvimento, são cobertas por uma pele de proteção altamente vascularizada, chamada de veludo. Mas uma vez que estão totalmente crescidas, esse veludo descasca, deixando o veado com aparência meio sinistra. Parece que o Bambi aqui está pronto para uma festa de Halloween, mas o veludo descascando não causa danos aos veados. Na verdade, eles até comem a pele, que é muito nutritiva. Isso é o equivalente a um ser humano comendo as próprias caspas. Eca! Uma vez que o veludo tenha descascado e as galhadas estejam totalmente desenvolvidas, os veados machos, ou cervos, as colocam à prova, em batalhas furiosas para dominar outros concorrentes da área. Um cervo raramente come ou dorme durante o período de acasalamento, e pode perder até um terço de sua massa corporal, enfrentando uma sequência de embates constantes. As lesões mais comuns incluem perfurações, olhos arrancados, pernas quebradas e abscessos no cérebro, por conta de galhadas arrancadas. Nossa, isso deve doer. Mas pior ainda, as galhadas podem ficar enroscadas, o que significa ficar preso cara a cara com seu pior inimigo por tempo indeterminado. Em casos mais extremos, um cervo pode acabar arrancando a cabeça de seu rival. Literalmente. Mantenha seus inimigos perto, eu acho. Mas enquanto lutar com galhadas pode ser perigoso, crescer uma galhada pode ser uma atividade mortal, com algumas anomalias sérias podendo fazer com que elas cresçam sem controle. Uma série de fatores genéticos devem ser os responsáveis pelo crescimento dessas galhadas monstruosamente grandes desse jovem cervo, que mal consegue mover a cabeça e perde o equilíbrio constantemente. Mas essa ainda não é a pior coisa que pode acontecer. Galhadas em crescimento possuem um grande suprimento de sangue, e se o tecido ósseo macio for danificado durante seu desenvolvimento, isso pode causar bolhas de sangue. Isso acontece quando as artérias machucadas acumulam uma poça de sangue dentro da pele do veludo. Como que aconteceu com esse pobre veado? Eu que não quero ficar perto de uma dessas quando estourar. Em outros casos, o veado pode ter traços genéticos que podem causar anomalias, como pontas reversas, que crescem no sentido errado da galhada, e ficam apontando para baixo. Isso causa sérios problemas durante o período de acasalamento, já que o veado pode acabar sendo golpeado por sua própria galhada. Mas a genética não é a única responsável pelas pontas reversas. Ferimentos causados no animal durante uma briga também podem causar danos aos nervos, afetando o crescimento da próxima galhada. Só que o mais estranho de tudo é que danos aos ossos de outras partes do corpo podem afetar o crescimento das galhadas. Uma lesão em uma das patas traseiras causa um crescimento anormal da galhada, do lado oposto, enquanto lesões em uma das patas dianteiras afetam a galhada do mesmo lado. Então, se um veado quebrar a pata traseira direita, ele pode acabar com uma galhada estranha do lado esquerdo. Ah, como é que é? Os cientistas chamam isso de efeito centro-lateral, em que a química interna do animal redireciona os recursos para outras partes do corpo. Então o veado pode efetivamente acelerar o processo de cura de um dano esquelético, sacrificando o material ósseo e o sangue que seria usado para fazer a galhada. Caramba, que animal! Burros e cavalos não têm chifres ou galhadas, como os veados ou o gado. Mas eles têm cascos, e assim como os chifres e galhadas, eles podem crescer fora de controle. Os cascos, na verdade, são unhas super grossas, que evoluíram de um alargamento do dedo médio, do pé desses animais, milhões de anos atrás. E assim como as unhas dos humanos, se eles não forem cortados ou desgastados regularmente, os cascos continuam crescendo em um formato curvo e arrepiado. No entanto, essas unhas super crescidas não são um problema apenas estético. Elas também podem causar problemas sérios na saúde do animal. Um cavalo com cascos muito crescidos vai pisar com a área errada dos pés, distendendo os tendões, causando artrite, artrofia muscular e perda de massa óssea. Depois de um período prolongado de tempo, isso causa cada vez mais dor para o animal, que não consegue mais nem andar. Incapaz de conseguir comida e água, em muitos casos, isso pode fazer com que o animal pereça. Infelizmente, nos cavalos domésticos, os cascos super longos são normalmente resultado de negligência e maus tratos. Burros e cavalos gastam naturalmente os seus cascos ao andar em superfícies duras, mas isso não acontece se eles ficarem confinados em espaços apertados. No entanto, para a sorte desse burro, um bom samaritano conseguiu fazer um belo serviço de manicure. Formigas kamikaze Até agora, nós vimos grandes animais muito bem armados. Mas e se eu dissesse para você que existem uns insetos bem pequenos, que conseguem se transformar em pequenas granadas? Eu lhe apresento o Colobapsis explodens, ou formiga explosiva, uma espécie de formiga encontrada nas florestas sul-asiáticas, Assim como outras formigas, as colônias de formigas explosivas são comandadas por formigas trabalhadoras, que coletam comida e cuidam dos ninhos. Mas caso a colônia seja atacada por espécies de formigas rivais, essas formigas trabalhadoras podem se sacrificar, abatendo suas inimigas em um ato final explosivo. O corpo dessas formigas é recoberto por glândulas cheias de veneno em toda sua extensão. Quando um combate não está indo muito bem, a formiga trabalhadora contrai com violência os músculos abdominais, fazendo com que essas glândulas se rompam. A formiga morre quase que na hora, mas o seu ato de coragem não é em vão. A explosão lança uma secreção grudenta em todas as direções, que envolve formigas inimigas. Em uma cena horrorosa, essa substância corrosiva e grudenta age como um irritante, envolvendo e imobilizando todos os insetos próximos. Até onde eu saiba, esse espesso grude químico também tem cheiro de curry picante. Mas não se engane, ele com certeza não vai ficar bem acompanhado de um pouco de arroz. Na verdade, isso seria bem nojento. Isso também é uma prevenção para que futuros predadores não tentem atacar a colônia mais uma vez, avisando a outros insetos da floresta que essas formigas corajosas não deixam as coisas baratas. Por incrível que pareça, esse também é o método kamikaze de defesa de uma espécie de cupim encontrado no Vietnã, o Globitermis sulfureus. Entre 5 a 10% dessas colônias de cupins são formadas por soldados, que possuem glândulas cheias de veneno nos segmentos de seus corpos. Quando a colônia de cupins está sob ataque, esses soldados são enviados contra a horda de invasores, e sua arma final de defesa também é ótima ofensivamente. Esses cupins podem contrair rapidamente os músculos da mandíbula, pressionando as paredes de suas glândulas venenosas, que esguicham um líquido gelatinoso, amarelo e espesso sobre os seus inimigos. Esse líquido endurece rapidamente em contato com o ar, como uma espécie de cimento para inseto, e prende os inimigos dos cupins para uma morte bem grudenta, junto com o cupim soldado. Uau! Eu não sabia que essas armas de guerra em miniatura poderiam ser tão poderosas. Ferroada Fatal Você alguma vez já foi picado por uma abelha? Cara, dói demais! No entanto, por pior que seja a dor, na verdade são as abelhas que acabam saindo na pior nessa situação. Isso porque o ferrão da abelha fica preso e é deixado em sua pele. Isso faz com que o abdômen do inseto se rompa, arrancando partes do sistema digestivo da abelha, além de músculos e nervos, levando a abelha à morte. Essa ferroada não parece tão ruim agora, não é mesmo? Mas na verdade, essa não era a intenção da natureza. De fato, o ferrão da abelha tem duas fileiras de microdentes em formato de serra, que podem perfurar o exoesqueleto duro de insetas que tentam invadir as colmeias. Da forma como foram projetadas, as abelhas conseguem usar os ferrões diversas vezes para atacar. Mas a pele fibrosa dos mamíferos segura os microdentes quando a abelha tenta puxar o ferrão para fora. E numa tentativa de escapar, o ferrão é arrancado do seu corpo. Então, embora as abelhas sejam combatentes valorosas no mundo dos insetos, o tiro sai meio que pela culatra quando elas tentam atacar os humanos. Crianças canibais De vez em quando, não é a parte do corpo que um animal tem, e sim o que o seu corpo pode produzir que pode acabar se tornando o seu pior inimigo. E se você não acredita em mim, então dá só uma olhada no processo de nascimento da aranha social africana. Durante o período de reprodução, a aranha fêmea dessa espécie produz uma grande quantidade de enzimas e se alimenta do máximo de presas que ela consegue capturar. Então, depois que mais ou menos 30 aranhinhas da ninhada nascem, a mãe regurgita uma sopa de presas digeridas para alimentar os filhotes. Hum, nada melhor do que comida caseira de mamãe. No entanto, a sobremesa é a melhor parte. A imensa quantidade de enzimas produzidas pela mãe digere não só as presas, mas também começa a dissolver os órgãos internos de seu corpo de dentro para fora, tanto que ela morre pouco depois de servir a última refeição. E então os filhotes da aranha também devoram o corpo da mãe. Hum, delícia de sopa de mamãe. As crianças com certeza vão crescer fortes e saudáveis. A primeira vista, a fininha arraia marinha parece mais uma panqueca do que uma criatura perigosa. Mas se você der uma olhada mais de perto em sua cauda, ela revela uma coisa da qual até a própria arraia precisa se defender. Veja bem, a cauda da arraia é longa e afinada, como se fosse um chicote. E embaixo dela existem espinhos venenosos. O veneno sofisticado contido nesses espinhos causa uma dor intensa, e os próprios espinhos são tão afiados que são capazes de perfurar músculos como se fossem facas. Partes desses espinhos também podem se quebrar e ficar alojados sob a pele, injetando veneno e causando infecções muito severas. Até o surfista mais durão acaba chorando como um bebê quando é ferido por uma arraia. Mas esses espinhos também podem acabar machucando a própria arraia. As arraias se reproduzem, gerando seus filhotes no útero, parecido com os humanos. Mas as caudas espinhosas são tão perigosas que os fetos desenvolvem uma espécie de capa de proteção, para evitar causar lacerações internas na mamãe arraia. Se um filhote de arraia perde sua capa protetora antes do tempo, ele pode causar dor e danos internos em sua mãe. Isso é o equivalente a um bebê humano ter lâminas presas em seus pés, enquanto ainda estão dentro do útero. Como se dar à luz de um parto normal já não fosse um pesadelo. Chocante Famosa por sua habilidade de produzir descargas elétricas, as enguias elétricas são dos poucos animais que podem afirmar que possuem superpoderes de verdade. O Homem-Aranha já falou, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E no caso das enguias elétricas, esse poder pode ser chocante até para elas mesmas. Apesar do nome, a enguia elétrica não é uma enguia de verdade. Na verdade, ela é um tipo de peixe-faca. Mas espera aí, isso não faz dela duplamente perigosa? Bom, com certeza um encontro com uma enguia elétrica é uma coisa memorável. Mas não se preocupe, o lugar que elas mais gostam é dos riachos lamacentos da Bacia Amazônica da América do Sul, onde elas usam suas habilidades elétricas para caçar e desacordar as suas presas. Os superpoderes elétricos desse peixe vêm de cerca de 6 mil células especializadas, chamadas eletrócitos, que ficam dentro dos corpos e esguios das enguias, e que armazenam a energia como se fossem pequenas baterias. Quando estão sendo ameaçadas ou atacando uma presa, as enguias elétricas conseguem produzir cargas de até 800 volts. A voltagem da maioria das tomadas nos Estados Unidos tem uma tensão máxima de 120 volts, assim como no Brasil. Então, colocar uma enguia elétrica em uma tomada iria causar uma sobrecarga capaz de explodir o circuito inteiro da casa. Acho bom deixá-las quietinhas na água. No entanto, essas habilidades elétricas também podem ter consequências mortais para a própria enguia. Se uma descarga elétrica tão alta passar pelo cérebro ou pelo coração da enguia, ela pode morrer na hora. Isso porque todos os órgãos da enguia elétrica ficam espremidos dentro de sua cabeça, e o restante do corpo longo e fino é como se fosse uma bateria em forma de cauda. Quando carregada, a enguia elétrica fica ereta com uma vara, antes de se curvar em formato de U, com sua cabeça posicionada um pouco à frente da ponta da cauda. Isso porque uma descarga elétrica vai tomar o menor caminho possível entre o gradiente de potencial. Mas o gradiente de potencial de uma enguia elétrica fica entre o topo de seu corpo, positivamente carregado, bem atrás da sua cabeça e órgãos, e o final da cauda, negativamente carregada. Se a enguia calcular mal a distância de sua cabeça, mesmo que por um pouquinho, ZAP! A corrente elétrica passa direto por seu coração, matando ela. Esse tipo de erro pode acontecer se a enguia estiver estressada, ou se sentindo ameaçada por um inimigo. Sério, fazer esses cálculos já é complicado, então imagine se sua vida estiver sendo ameaçada. Mas infelizmente, esse é um erro que a enguia elétrica só comete uma vez, já que lidar com alta voltagem não dá segundas chances. Intestino Infernal Preguiças Os adoráveis mamíferos Marcha Lenta, que vivem no alto das árvores em lugares tropicais. Parece que nada nesse mundo as abala, mas na verdade, os movimentos intestinais das preguiças são tão mortais que elas correm risco de vida cada vez que precisam fazer o número 2. Os cientistas dizem que a ida ao banheiro de uma preguiça parece mais com um parto do que com uma visita ao banheiro, e ela pode perder até um terço do seu peso corporal de uma única vez. Por sorte, as preguiças só precisam ir ao banheiro uma vez por semana, graças à sua taxa metabólica super lenta. Fazer cocô é o único motivo para uma preguiça sair com frequência de cima das árvores, e normalmente esse é o único momento em que ela vai ficar com o corpo em pé. Uma vez que as preguiças descem das árvores, elas fazem uma dança especial do cocô, cavando um pequeno buraco para depositar o seu presentinho. Assim que terminam, elas fazem mais uma dancinha para cobrir o buraco, com folhas e cisco, antes de voltarem lentamente para cima das árvores. Então, se você estiver andando por uma floresta tropical e avistar uma preguiça dançando, ela não está feliz em te ver, ela está apenas respondendo ao chamado da natureza. No entanto, ao descer das árvores, as preguiças comprometem sua camuflagem. As preguiças se movem tão lentamente que chega a crescer algas em seu pelo, e esse é o disfarce perfeito para escondê-las entre a folhagem verde da copa das árvores da floresta tropical. Mas enquanto estão no chão, elas se tornam um alvo visível e muito lento para seus predadores. E é por isso que mais da metade das preguiças morrem enquanto estão fora das árvores, onde elas podem ser capturadas por seus inimigos à espreita. É, quem diria que ter que fazer cocô poderia se tornar um caso de vida ou morte? Dito isso, por que as preguiças se arriscam a fazer essa perigosa jornada? Porque elas simplesmente não fazem suas necessidades da segurança das copas das árvores. Bom, a resposta é bem simples. Ninguém sabe. Algumas teorias sugerem que fazer cocô do alto das árvores seria muito barulhento, e iria denunciar a posição da preguiça camuflada. Enquanto outros sugerem que essa pode ser uma oportunidade de socializar com outras preguiças. Bom, talvez elas realmente apenas gostem de fazer a dancinha do cocô. Pode ser o momento mais animado da semana. Risco de capotamento Tartarugas são famosas por seus cascos, que protegem os seus corpos. As costelas e a coluna das tartarugas são fundidas nas placas ósseas da carapaça, e é essa armadura que as deixa bem pesadas. Com os movimentos lentos e meio sofridos, Embora o casco seja um escudo bem útil para se esconder dentro quando a tartaruga se sente ameaçada, isso também deixa o animal mais pesado na parte de cima, facilitando com que ele capote. Pode parecer até bem engraçado ver o bichinho esperneando com as perninhas pro ar, mas na natureza isso seria simplesmente uma sentença de morte. Uma tartaruga caída de costas, sem ter onde se apoiar, fica totalmente presa em seu próprio casco, sem poder comer, beber ou sair do calor escaldante do sol. Ela fica totalmente vulnerável, e pode facilmente ser capturada por qualquer animal que se aproxime, ou morrer de desidratação. As próprias tartarugas são capazes de instintivamente reconhecer esse perigo, e são frequentemente vistas ajudando seus companheiros capotados, tentando empurrar e fazer com que eles rolem para a posição normal. No entanto, essa gentileza só vai até certo ponto, já que durante o período de acasalamento, tartarugas macho podem brigar umas com as outras, e virar o seu oponente de cabeça pra baixo. Quem diria que dá pra usar o casco pra eliminar o inimigo casca grossa? Marsupial maluco O mês de agosto é uma época estranha na Austrália. Enquanto muitos estão aproveitando o fim do inverno, no interior do país, milhares de pequenas criaturas parecidas com ratinhos estão literalmente se desmanchando. Esse é o Antetinos, uma pequena criatura marsupial que leva a temporada de acasalamento a um novo extremo. E se você achou que cervos e barbirussas eram malucos, você vai ficar chocado com o Antetinos macho, que tem a época de reprodução como seu objetivo final de vida. Transtornados com tanta testosterona e outros hormônios estressantes, esse marsupial peludo fica totalmente careca e começa a ter sangramentos internos. O sistema imunológico não consegue combater as infecções, deixando seu corpo cheio de feridas com gangrena. E toda a energia que resta é focada em uma busca constante por, você adivinhou, fêmeas. É isso mesmo, esses pequenos marsupiais ficam totalmente enlouquecidos e podem ficar acasalando por até 14 horas. Uou! No final desse frenesi, que dura mais ou menos 3 semanas, essas pequenas criaturas ficam rastejando por aí como zumbis. Mas em vez de ficarem gruindo... cérebros... eles preferem... fêmeas. Que medo! Antes de completar o seu primeiro aniversário, esses machos irão morrer de exaustão, como resultado desse frenesi da época de acasalamento. Um único macho é capaz de gerar múltiplas ninhadas, e as fêmeas conseguem gerar até 10 filhotes por temporada. Caramba, isso que eu chamo de morrer de amor. Mas e aí, qual dessas partes dos corpos dos animais você achou a mais perigosa? E qual delas você não gostaria de ter de jeito nenhum? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!